Leio o amor no livro, poema de Nuno Júdice Leio o amor no livro da tua pele Demoro-me em cada sílaba, no suco macio das vogais Num breve obstáculo de consoentes Em que os meus dedos penetram Até chegarem ao fundo dos sentidos Desfolho as páginas que o teu desejo me abre Ouvindo o murmúrio de um roçar de palavras Que se juntam como corpos no abraço de cada frase E chego ao fim para voltar ao princípio Decorando o que já sei E é sempre novo quando o leio na tua pele